Atenção! Você acha que pra andar de moto basta comprá-la e montar? Certo? Errado! Tem toda uma tradição quando se fala em Harley Davidson. É uma marca mundial a mais conhecida e onde os seus pilotos são os mais unidos do mundo. Estão vendo as imagens. Bom, primeiro, um encontro dos raleiros em uma das concessionárias espalhadas pelo mundo todo. Depois disso, tem um café da manhã antes de viajar. Aí, eles vão pra fase de briefing, onde vai ser determinado quantos blocos serão divididos. A quantidade de motos que vai em cada bloco, por exemplo. E olha, a organização é tão grande que tem os capitães que ficam ali com o colete laranja à frente. Ninguém pode passar do capitão. E no final da fila, tem o chamado Serra Fila. Isso quer dizer o quê? Quer dizer organização, logística e principalmente segurança. Independente pra onde se vá, os raleiros, como são conhecidos, os pilotos de Harley Davidson sempre se encontram, fazem uma grande festa e voltam bem pra casa. Quer ser mais um raleiro? Vai a uma concessionária e conheça uma Harley Davidson. Vai a uma concessionária. Vai a uma concessionária.